O segundo turno é uma boa oportunidade para comparar e conhecer melhor os dois candidatos e ver quem é melhor para São Paulo. Quem tem compromisso e respeito por nosso Estado ou que caiu por aqui de paraquedas. O que mais trabalhou por São Paulo e pelos paulistas quando teve oportunidade ou que fez apenas 18 quilômetros de pavimentação numa estrada federal. O que está do lado da paz e da vida ou que ri com a crueldade de um presidente desumano. Se você comparar bem, vai ser fácil decidir o seu voto. Começa agora o programa Dade Governador. Quero agradecer a você que votou em mim no primeiro turno. Muito obrigado. Para quem preferiu seguir um caminho diferente, peço humildemente a chance de provar que sou digno do seu voto. E aqueles que não saíram para votar, por desânimo ou desilusão, quero mostrar que há sim uma esperança. As urnas comprovaram que o Brasil quer paz, desenvolvimento e justiça social com Lula e eu te convido a seguir comigo em São Paulo nessa mesma direção. Vamos juntos. É a melhor que tem é Lula e Haddad. Eu votei no Haddad no primeiro, vou votar no segundo e se tiver terceiro eu voto também. São Paulo precisa do Haddad. É 13, galera. Esquece. É 13. Amor por São Paulo é amor à nossa essência. São Paulo é um estado de respeito. São Paulo valoriza a vacina. Não debocha da pandemia. São Paulo estende a mão a quem precisa. Não desdenha da dor das famílias. Defende a vida, a ciência. São Paulo quer arma na mão da polícia, não na mão da bilícia. São Paulo é coração de mãe. Cabe todo mundo. Respeita todo mundo. São Paulo tem história. São Paulo é tudo aquilo que Bolsonaro nunca será. O coração do Brasil. Haddad tem coragem e sensibilidade em sempre defender os direitos do povo. Tenho certeza que está mais do que pronto para governar São Paulo no caminho de crescimento e de oportunidades. Conto com seu apoio para a gente mudar São Paulo junto com o Brasil. Agora no segundo é Haddad com certeza. O Haddad foi ministro do Lula. Ele já fez como prefeito e eu sei que vai fazer muito como governador. E agora é Lula lá e Haddad aqui. Quando foi ministro, Haddad criou o ProUni, que só em São Paulo abriu as portas das universidades para 1 milhão e 600 mil jovens de baixa renda. 224 institutos federais reconhecidos como o melhor ensino médio do país. 33 deles aqui no nosso estado. Dobrou o número de vagas em creches em todo o país. E com o Pronatec, mais de 1 milhão e 400 mil alunos paulistas entraram no mercado de trabalho. E ainda tem o Ciências Sem Fronteiras, o Caminho da Escola, o Piso Nacional do Magistério. Haddad, conta mais o que você fez em outras áreas. Quando eu fui prefeito, recuperei as finanças da cidade e garanti o maior investimento das últimas décadas na capital. Criei 35 hospitais dia, com consultas, exames e cirurgias, tudo no mesmo lugar. Reformei nove hospitais e criei outros três, todos fundamentais na pandemia. Criei o bilhete único mensal e mais de 400 quilômetros de faixas e corredores de ônibus. O trabalhador economizou dinheiro e tempo no trânsito. E no final, ainda deixei dinheiro em caixa para novos investimentos. Haddad, a gente viu que você fez muito. E agora? O que pretende fazer como governador? Olha, primeiro, lutar contra a fome e a miséria em São Paulo. E garantir o poder de compra das pessoas. Por isso, eu vou zerar o imposto dos produtos da cesta básica e também da carne. Elevar para R$ 1.580,00 o salário mínimo paulista, repondo as perdas para a inflação. Também vou levar 70 hospitais-dia para o interior e cinco novos hospitais regionais. E vou implantar o bilhete único metropolitano, barateando o transporte entre cidades para quem usa ônibus, trem e metrô. E, claro, gerar emprego em todo o estado. São Paulo é um estado rico. E com um governo que tenha compromisso com o povo e que trabalhe em harmonia com o Brasil, dá para fazer tudo isso e muito mais. Convido você a conhecer mais profundamente a minha história, o meu trabalho e as minhas propostas. Vem comigo, por amor a São Paulo, por amor ao Brasil. Vem, professor!